Olá a todos. Hoje decidi fazer este vídeo para vos mostrar como é que está a nossa televisão pública e para onde é que estão a ser canalizados grande parte dos nossos impostos. Ora, vejamos o comentário desta senhora, advogada de profissão, e que tem tempo de antena que sobre na RTP. Que é, então quem é que tem aqui a primazia na educação e na formação e até no ensino das crianças? A direita diz que é a família. É a família ou é o Estado? Mas a questão nem sequer pode ser colocada assim e em última análise será sempre o Estado. Porquê? Então vamos lá ver onde é que... Mas deve o Estado impor, Carla? Deixa-me só concluir. Onde é que existe a maior parte de abusos sexuais nas crianças? Onde? É nas famílias. As famílias não são, não podem ser consideradas dessa forma intocável e suprema como tendo a última palavra e sendo a grande fiadora, vamos lá ver, da educação e o grande garante que as crianças tenham um melhor ensinamento. Não é de todo. Muitas vezes as crianças têm de ser protegidas das suas famílias por situações gravíssimas. Portanto, se esta disciplina for revista... É completamente repugnante, revoltante ouvir aquilo que esta pessoa acabou de dizer. Esta pessoa, em primeiro lugar, tem um dever de ontológico, porque é advogada. O que ela está a dizer é mentira. E ela é sábio. Ela sabe que é mentira, porque é advogada. Tem mais obrigações do que qualquer outro tipo de pessoa neste país. Porque tem conhecimento, apesar do não conhecimento da lei, não ser desculpa ou poder ser utilizada em tribunal. Mas esta senhora tem a obrigação de saber. É revoltante ouvir isto. Isto é um discurso digno de qualquer Staline, Lenine ou qualquer braço armado do comunismo ao longo dos tempos. Mas eu quero-vos mostrar porque é que isto não é possível. Com factos. Ora, uma das primeiras coisas que faz confusão, muita confusão a esta gente, é exatamente o artigo 36º da nossa Constituição da República Portuguesa. E que diz muito sucintamente algo que eu e qualquer outro cidadão acham como perfeitamente normal. Ora, no seu artigo número 1, diz, no seu ponto número 1 do artigo 36, diz o seguinte. Todos têm o direito de constituir família e de contrair casamento em condições de plena igualdade. Mas há coisas que são mais importantes do que isto. Nomeadamente este ponto número 5 e 6. E eu vou sair aqui um bocadinho de cena para vocês poderem ler. Diz o seguinte. Os pais têm o direito e o dever de educação e manutenção dos filhos. No ponto 6, diz, os filhos não podem ser separados dos pais, salvo quando estes não cumpram os seus deveres fundamentais para com eles e sempre mediante decisão judicial. Ora, os filhos não estão a cargo do Estado, não estão a cargo de mais ninguém que não seja os seus pais e mães. Ponto, final, parágrafo. São direitos fundamentais. Mas mais. A Constituição da República Portuguesa, no artigo 43º, no seu ponto 1, diz o seguinte. É garantida a liberdade de aprender e ensinar. E no seu ponto 2, eu vou desviar para vocês poderem ler, diz. O Estado não pode programar a educação e a cultura segundo quaisquer diretrizes filosóficas, estéticas, políticas, ideológicas ou religiosas. Mas, clarinho como água, e esta senhora também deve conhecer esta lei. Se não conhece, é porque é burra. E vou finalizar com esta reflexão para todos vós que viram este vídeo. No artigo 21º da Constituição da República Portuguesa, nós temos um pontozinho que para mim é fundamental, que é o direito à resistência. Todos têm o direito de resistir a qualquer ordem que ofenda os seus direitos, liberdades e garantias e de repelir pela força qualquer agressão, quando não seja possível recorrer à autoridade pública. Mais tarde ou mais cedo, esta gente que anda por esses canais de televisão a enganar os portugueses, a colocar uns contra os outros, nomeadamente estas Carmos Afonsos e outras Carmos Afonsos que andam por essas televisões fora, vão acabar por perceber, através do artigo 21º, como é que funciona. Já cansam vocês quererem tomar conta dos filhos que não são vossos. Querem tomar conta dos filhos? Façam-nos. Tão simples quanto isso. Fácil. Até a próxima.